Sebrae São Paulo lança o novo programa setorial para empresários do varejo de moda. Um curso com soluções práticas integradas em gestão empresarial, inovação e acesso às melhores práticas desse segmento, que irá transformar o negócio daqueles que participam do projeto. Além do networking, promove a troca entre empresários do mesmo segmento. Então o programa é constituído de cinco módulos e esses módulos abordam exatamente as dores que foram pesquisadas e a forma como essas dores podem ser sanadas a partir das atividades, a partir de toda a informação que é colocada durante o programa. Então nós temos o primeiro módulo que é de planejamento da coleção para comprar e vender melhor. O segundo módulo trata de finanças e resultados e controles financeiros na loja. O terceiro módulo trata das estratégias de divulgação on e offline do seu negócio. O quarto módulo vai tratar da gestão, da qualidade do atendimento e a gestão de conflitos. E o último módulo vai tratar da gestão da loja. Todos esses módulos, eles retratam as dificuldades que o empresário tem no seu dia a dia e ao final de cada encontro presencial, são dadas tarefas, atividades práticas que efetivamente ele leva para o seu negócio e começa a fazer as adequações e melhorias necessárias. A gente trouxe, conseguiu trazer para o empresário, para o cliente do Sebrae, o pequeno empreendedor principalmente, as aplicações práticas do dia a dia, como referências, aprendizados, técnicas e conhecimento como um todo de coisas que eles, muitas vezes, por estarem sempre tão ocupados no dia a dia em tentar fazer com que o negócio sobreviva, não enxergam o negócio de uma forma bastante peculiar do segmento. Os primeiros empresários de varejo de moda que passaram pelo programa dividiram suas experiências e como o projeto é capaz de transformar os negócios. Olha, tem sido muito interessante a participação dentro do projeto pelo Sebrae, porque as experiências em si, elas têm contribuído muito, não somente os encontros efetivos de forma técnica, mas também os encontros e as mentorias que a gente tem acompanhado online, com os consultores em si. Fora a troca que a gente tem com os outros empresários, que é um grupo muito bacana, todo mundo no mesmo segmento, buscando aí novas tecnologias, novos recursos. Então, isso deu um gás muito grande para mim. A gente tem consultoria o tempo todo, está com dúvida, a gente joga no grupo, chama um consultor, as mentorias, o pessoal participa bastante, o conteúdo online a gente já tem muito acesso. Então, nossa, fez muita diferença para mim na minha empresa. E o diferencial do programa é que eu sou formada em moda, mas muitas vezes fica na teoria e não na prática. No módulo de finanças eu tive uma visão completamente diferente de algumas coisas que eu achei que eu demoraria muitos anos para atingir. descobri que era um errinho de formação de preço, era um pouquinho só mais que eu deveria vender, que não era algo muito grande, eram mudanças pequenas que eu não enxergava e que o Sebrae me abriu os olhos, que seriam essas mudanças pequenas que fariam meu faturamento melhorar. O programa oferece um fluxo de aprendizagem único e é o caminho que um empresário de varejo de moda deve percorrer para obter sucesso no negócio. E aí E aí Obrigado.